Só tem uma chance Aí, partiram para a cobrança, o camisa 10 do lado da floresta O goleiro está dizendo que vai pegar O time da floresta perdeu o primeiro pênalti Agora o time da ponte, não é isso? O time da ponte que vai cobrar agora Rapaz, a bola pegou Pegou asa aí, que não pode Ainda bem que o drone não estava ligado, não tinha caído Vamos lá O homem pegou a distância Vai com a cobrança da pênalti O goleiro disse que vai pegar, o jogador disse que vai fazer Vamos ver Olho no leste Golaço Bola para um lado, joga o goleiro para o outro Mais um jogador da floresta São três pênaltis que vão ser cobrados de cada time Para a vantagem do time da ponte Vai aí o Ronilso para a cobrança Ronildo Para a cobrança aí no time da floresta O goleiro está no ponto O goleiro me falou que ia pegar Vamos ver Preparado Autoriza o juiz Olho no lance Pegou mesmo Rapaz, é o goleiro no momentinho Se fizer isso aí, está classificado Eita O goleiro botou o danado Disse que ia pegar e pegou mesmo Esse goleiro é danado Falta força Mais um da ponte Se fizer Vence o time da ponte Preparou O goleiro disse que essa não passa dele Vamos ver O goleiro da floresta disse que não passa essa bola Autoriza o juiz Vai cobrar o jogador Olho no lance Colasso Vence o time da ponte Venceu o time da ponte Parabéns ao time da ponte Nos pênaltis aí Parabéns aos jogadores que fizeram E ao goleiro que defendeu as bolas Vamos ter agora a pratinha e a cabeceira da Steve Mais um